Música Pô Rafael, esse ano o 5º Superfighter Mano Mirim vai ser em julho, nas férias E esse ano vai ser no octógono, né? Vamos ter 3 lutas de MMA e 7 de sandá, tudo da nossa equipe, né? A nossa equipe de sandá contra outras equipes E nossa equipe de MMA, né? Que é a Mamute Team, a Sandá Brasil Onde que o Johnny, o Ricardo e o Branco que vai participar do card de MMA E teremos outros atletas aí de sandá onde vai fazer o card principal em pé Espero ter tido o Piniquinho estar junto com a gente E esse ano o evento promete Música Ainda não, a gente vai em março agora Estarei em Mano Mirim, na filial da nossa escola Que vai ter o exame lá da nossa equipe Onde eu vou estar na Secretaria de Esporte Fechando todo o projeto do 5º Superfighter Aí eu fechando todo o projeto A gente já vai começar a fechar o card dos caras Que a gente vai convidar para lutar com eles Música